oi gente muito bem-vindo desculpa aí o susto e garota que me assistem meu nome é Gabriel Fernando e vos espero nos comentários tá bem é uma criação do voicemaker você já sabe que tudo que vem do voicemaker é gostoso é delicioso é maravilhoso ó desculpa por isso tá eu te trouxe aqui em cima do Brasil muito importante Cristo Rei o Redentor muito Harry Potter muito Castelo Rá-Tim-Bum o socão tá de sacanagem não tá acreditando não ó manda um papo para ele o Tomas talvez só é tipo batma que pariu batman tem poder algum batman é um menino rico tem tecnologia não batman nem tem super poder pô tá maluco viu mano parece aquele episódio do super choque só que o contrário o meu super poder é tocar o terror no sistema o fuzil toca o terror o que ele cria sai eu achei que eu era o único socão fuzil calma mano isso tá tá parecendo com com Jojo tá viu Jojo Jojo não tem os tem é basicamente isso Uau viva rabisco de 11 de dezembro mano falta bem pouco bom eu acho que eu não vou ficar madrugada inteira ou algo assim a espera desse dessa animação da verdadeira forma não só esse trailezinho aí coisa parecida bom gente foi só um vídeo rápido curtinho tchau